Se tem uma coisa que veio para ficar nessa pandemia é o modelo de trabalho home office. As empresas acabaram sendo obrigadas a se atualizar e entrar nesse modelo que por muitas vezes foi negado por empresários mas que com a pandemia se tornou a única forma de manter as operações das empresas funcionando. E essa obrigação fez com que muitos deles percebessem que na maior parte das vezes só traz benefícios tanto para a empresa quanto para o funcionário. Agora a pergunta que fica é Leandro, aonde é que eu consigo a minha vaga 100% home office? No vídeo de hoje eu, Leandro Moschini, especialista em educação corporativa vou aqui te contar 4 sites para você conseguir trabalhar aí no conforto da sua casa tranquilinho. Então fica comigo até o final porque o último site é fantástico. Você vai adorar, duvida? Então fica comigo até o final do vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal se você quer mais conteúdos como esse. Aqui a gente fala sobre recolocação profissional e te dá todas as dicas que você precisa para conseguir o seu emprego, seja ele home office ou não. Então, sem mais delongas, solta a vinheta! Fala pessoal, Leandro do Trevo aqui e não pula esse recado porque ele pode mudar a sua vida. Olha só, o Trevo criou um método chamado Currículo Algoritimizado e lá eu ensino você de forma direta, não é curso, como conseguir construir um currículo. Ou seja, eu vou pegar pela sua mão e vou construir o currículo passo a passo em um vídeo único. É um único vídeo para você construir seu currículo. Você vai abrir o Word comigo e a gente vai fazer juntos. Se você quer conhecer esse método, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e aproveita que se você usar o cupom que eu vou deixar aqui na tela para você, você ainda vai ter 20% de desconto de um valor muito baixo. Então corre lá, aproveita que eu estou te dizendo. Esse método pode mudar a sua vida. Se você quer descobrir se vai ou não, bom, te vejo lá. Apesar de eu já ter contado spoiler para vocês e dito que o melhor site dessa lista é o último, eu tenho que dizer que o site que eu vou apresentar para vocês agora, que é o remotar.com.br, tem um carinho muito especial no meu coração porque eu acho ele incrível. Esse site, mais do que filtrar vagas remotas para vocês, ele é uma curadoria. Então o time do remotar tem um trabalho todo especial de filtrar vagas que realmente são 100% remotas e que realmente existam. E isso é fantástico. Para quem trabalha com recrutamento e seleção, sabe que muitas das vezes a gente tem vagas que ficam perdurando por anos nos sites, nunca saem de lá e elas já não existem. Isso não acontece aqui na remotar. O time da remotar toma toda a cautela, todo o cuidado para que as vagas que estão nos sites estejam realmente abertas, sejam 100% home office e realmente funcionem para o candidato. Você aí que está se candidatando para várias vagas sabe que acontece isso com muita frequência. Você se candidata para uma vaga, ela já não existe mais ou ela já foi fechada e você fica lá na expectativa. Então o remotar é fantástico. Ele faz um trabalho sensacional, principalmente para quem está buscando aí uma vaga 100% home office. Outra coisa incrível do site é que eles têm mais de 2 mil vagas postadas isso que o começo deles é muito recente, começaram agora na época da pandemia. Se você está vivendo em outra época aí, a pandemia aconteceu agora em 2021. E apesar disso, eles têm uma quantidade fantástica de vagas já postadas no site. E isso ajuda muito para quem está buscando emprego, porque ele abrange todas as áreas. Quem está procurando home office sabe que muitas vezes você encontra vagas na área de tecnologia, desenvolvimento, muitas vezes criação de conteúdo, mas não nas áreas administrativas. Aqui na remotar você vai ter em todas as áreas. Então aproveita porque esse site é gratuito e ele é fantástico. Além das mais de 2 mil vagas postadas no site, a diversidade de empresas que estão no remotar é fantástica. Eles têm aproximadamente 450 empresas cadastradas. Isso é muito bom porque abrange não só as empresas nacionais e pasmem, eles também fazem a curadoria dessas vagas para vagas internacionais. Então você aí que tem um segundo idioma, um inglês, um espanhol, um italiano, seja lá qual for, você ainda tem mais chances de se candidatar para mais empresas e o melhor, ganhar em outra moeda. O segundo site que aparece aqui na nossa lista é o angel.co. A forma de trabalho deles é muito similar com a remotar. Ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação a remotar. E nós vamos trabalhar cada uma delas. A forma de trabalho é muito similar. Nós estamos falando de ambos os sites de curadoria. Então se você encontrava um trabalho muito bem feito na remotar, aqui na angel também. Eles postam apenas vagas verdadeiras que estão abertas e de empresas sérias. A grande vantagem no angel é a base de empresas cadastradas. Enquanto nós estávamos falando de 450 empresas diferentes na remotar, aqui nós estamos falando de mais de 50 mil empresas cadastradas no mundo todo. Essa é a grande vantagem do nosso angel.co. Qual é a grande desvantagem? Ele é um site americano e não está traduzido para o português. O foco deles são para brasileiros e qualquer pessoa ao redor do mundo que tem um segundo idioma, principalmente o inglês. Porque a maior parte das empresas que estão cadastradas lá pedem isso como um requisito. Então se você tem aí um segundo idioma ou fala inglês muito bem, esse é o site para você. Eu fiz até alguns testes em algumas vagas e o que mais me surpreendeu é a velocidade como as empresas americanas respondem. Então se você tem um segundo idioma, aqui é o melhor page view que você vai ter, é a melhor base de dados que você vai ter para vagas de emprego 100% home office. Aproveita porque o site é 100% gratuito e eles têm um plano para precificar esse site. Aproveita, usa a parte gratuita que eu tenho certeza que você vai sair muito bem e conseguir a sua vaga por lá. E o terceiro site aqui na nossa lista, pegando o nosso segundo lugar, pasmem, é um site governamental. Isso mesmo. Você deve estar se perguntando aí, meu Deus do céu, Leandro, como é que um site do governo está parando numa lista de emprego home office? Explico para vocês. Eu estou falando do napratica.org. E por mais que pareça algo incrível que ele figure como um site governamental aqui na nossa lista, o trabalho é extremamente bem feito. Mensalmente, na prática, ele divulga todas as melhores vagas do país em um lugar só, 100% home office. Então eu vou deixar esse link aqui na descrição, porque ele tem que entrar em algumas abas do site para você encontrar, e ali você consegue encontrar por empresa, por área, inclusive por cargo, quais são as vagas 100% home office que foram divulgadas em todo o mês atual. E por incrível que apareça, esse site é regular, e todos os meses, religiosamente, estão as vagas por lá. Então não perde tempo, porque a gente tem empresas como Ambev, BRF, grandes empresas contratando 100% home office, e muitas vezes essas vagas não chegam para você. E aqui no Napratica, eles divulgam mensalmente essa base, somente vagas abertas naquele momento, e que vão te ajudar muito a encontrar todas elas em um lugar único. Por mais que pareça bizarro aparecer um site governamental, eu me espantei como esse trabalho está sendo bem feito. Bom ponto pro na prática, não é mesmo? Agora, gente, eu vou apresentar para vocês o primeiro lugar aqui nessa lista, e por que eu não coloquei mais sites? Porque, na minha opinião, esses quatro sites realmente são aqueles que funcionam. Eu dei uma boa vasculhada aí na internet, e todos os outros sites que eu encontrei são muito direcionados apenas para desenvolvedores ou área de TI, e isso não funcionaria para a maior parte de vocês. Até porque a área de TI está muito aquecida, e raramente vai ter alguém aí procurando emprego, ou muito tempo procurando emprego. Então, gente, com certeza esses são os quatro melhores sites que a gente tem na internet hoje para vagas em todas as áreas. Acreditem, eu garimpei bastante. E se você quer conhecer o primeiro lugar, não deixa de se inscrever aqui no canal, que eu sei que você não conhecia esses sites, e a gente merece o seu inscrever. Você não merece, não? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, e deixa o seu gostei, porque isso ajuda a gente a continuar a produzir conteúdo de qualidade para vocês. Em primeiríssimo lugar, e com muito mérito, a gente tem aqui figurando no nosso pódio como number one, o jobatos.com.br. E você deve estar se perguntando, Leandro do céu, você me apresentou excelentes sites de vagas home office, por que o Job Atos é melhor do que os demais? E eu explico para vocês. O Job Atos, ele pega todos os sites com curadoria, garantidos, e compila em um único lugar. Ele funciona como o Google das vagas de home office. E aí você deve estar se perguntando, Leandro do céu, então você quer me dizer que eu não precisava dos demais sites? E isso pode ser verdade. Porque a Job Atos, ela compila todos esses em um único lugar, você encontra todas as vagas home office disponíveis no país, e fora do país, desde que verificadas, que é o melhor de tudo. Você não vai entrar em fria, você vai encontrar a vaga que você procura nesse site aqui, com certeza. Se você não encontrar aqui, tenho certeza que você não vai encontrar em outro lugar algum. A Job Atos tem uma estatística bem legal, que eles têm mais de meio milhão de vagas cadastradas e confirmadas, garantindo que elas estão abertas. Um grande papel da Job Atos aqui é retirar qualquer vaga que tenha sido fechada, ou qualquer oportunidade que já não exista mais, fazendo com que o site seja clean, limpo e muito funcional. E o que eu tenho para dizer para vocês é, aproveitem, porque por enquanto o site continua gratuito, gratuito inclusive para as empresas que queiram postar vagas exclusivas por lá. Então, além de tudo, além de reunir todas as melhores vagas de home office em um único lugar, eles ainda têm vagas exclusivas que as empresas postam apenas com eles. Então, se você quer encontrar teu emprego home office, esse é o site ideal para você. Não falei que eu ia deixar o melhor para o final? Se você me acompanhou até aqui, tenho certeza que você gostou muito. E espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você é novo aqui no canal, por favor, não deixe de se inscrever aqui no Trevo. A gente posta conteúdos semanais como esse, que vão te ajudar muito a conseguir teu emprego, seja ele home office ou presencial. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei e comenta aqui embaixo para mim. Você já conhecia alguns desses sites? Eu tenho certeza que não, eu duvido que você conhecia. Me desafia aí nos comentários que eu quero ver, eu vou te responder, prometo. Eu espero que você tenha gostado de verdade. A gente está trabalhando sério para trazer esses conteúdos para vocês. Eu te vejo no próximo conteúdo do Trevo. Um forte abraço e tchau!